Um dia um idoso me falou Se pudesse voltar no tempo queria viver mais Para amar mais, sentir a brisa das manhãs E nunca reclamar que a vida é um instante Para amar mais, sentir a brisa das manhãs E nunca reclamar que a vida é um instante E eu pensativo me indaguei Por que as pessoas ainda brigam tanto Por coisas banais E até sentimentais Se o que vale nessa vida é ser feliz Por coisas banais E até sentimentais Se o que vale nessa vida é ser feliz Abrace seus pais, filhos de irmãos E amigos de infância O servizinho aí do lado Que amanhã não tenha outra chance Abrace seus pais, filhos de irmãos E amigos de infância O seu vizinho aí do lado Que amanhã não tenha outra chance Hoje é agora O tempo é agora E você está